Fala pescadores, tudo bem? Fernando da Hobby Pesca. Pessoal, vídeo novo e hoje nós vamos apresentar aqui um conjunto, um kitzinho Carretilha mais vara, custo-benefício para pescadores iniciantes. Para você que está iniciando na pesca esportiva, quer comprar um kitzinho custo-benefício muito legal, então segura aí. Depois da vinheta, vamos apresentar para vocês esse conjunto aqui, tá bom? Fala pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, é o vídeo de hoje falando sobre este equipamento aqui, este conjunto, custo-benefício para iniciante, para quem está iniciando agora na pesca esportiva, tá bom? Mas pessoal, antes de falarmos desse produto, desse equipamento, peça que por gentileza, vai aqui embaixo aqui pessoal. E se inscreva no nosso canal, dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos com os teus amigos pescadores, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, separei aqui um conjunto custo-benefício muito legal, uma carretilha muito boa, uma vara carbono sólida, uma vara de carbono maciça. Esse conjunto pessoal, para quem está iniciando na pescaria de isca artificial, eu montei aqui uma vara carbono maciça, vamos ver se vai conseguir pegar aqui, ó, carbono maciço, essa varinha aqui, ó, essa é uma 25 libras, para quem pesca traíra, uma ótima opção, tá bom? Ou também para quem faz pescaria embarcada de alto mar, que usa chumbada e isca viva, essa vara é o ideal, porque é uma vara extremamente resistente, não vai ter problema de quebrar essa vara, a não ser que pise em cima, qualquer coisa, é bem mais forte. Uma vara da Zeste, ó, Fox, a carretilha pessoal, olha só a carretilha aqui, ó, também, ó, da Zeste, distribuída pela Marines, essa carretilha aqui, ó, recolhimento de 7.3, ela tem 7 rolamentos, vamos ver se eu consigo mostrar os rolamentos aqui, ó, ela está aqui na parte de cima aqui, ó, fica bem aqui em cima aqui, ó, 7 rolamentos e ela é freio magnético, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Para quem está iniciando, pessoal, na pesca esportiva, uma ótima opção, deixa eu abrir aqui, acho que eu fechei, ó, olha aqui, ó, freio magnético, custo-benefício dessa carretilha, deixa eu tirar, aproveitar que está aberto aqui, vamos tirar o carretel para mostrar para vocês, olha aqui, ó, carretelzinho em aço inox, alumínio, rolamentinho aqui, ó, carretilha custo-benefício, essa carretilha custa R$ 425,00, ainda tem um desconto, e essa vara custa, é, custa R$ 180,00, vamos ver, lá vai estar o preço aqui, ó, vou mostrar o preço para vocês, ó, aqui embaixo, ó, R$ 185,00. Então, com esse conjuntinho aqui, pessoal, carretilha Fox da Zest, Zest Fox, distribuída pela Marines, vara de carbono, é, sólida, maciça, um custo-benefício muito bacana para quem está iniciando na pesca esportiva com uísca artificial, principalmente, essa daqui é uma R$ 25,00, para você que pesca traíra, claro, uma vara um pouco mais pesada, mas, para quem está iniciando, é muito legal, porque você não vai ter problema de danificar o produto, então, é uma vara que você pode exigir um pouco mais dela nas estruturas, e não vai ter perigo de quebrar a ponta da vara, olha aqui, ó, conjunto muito legal, varinha custa R$ 180,00 e a carretilha custa R$ 425,00. Custo-benefício muito bacana, para você que está buscando. Esse equipamento, pessoal, é para quem está iniciando na pesca esportiva, para você que já está pescando há um bom tempo, a gente sempre aconselha o pessoal a estar usando vara tubular, são umas varas mais sensível, umas varas com sensibilidade muito melhor, mas, para o pessoal que está iniciando, às vezes, quer pescar com chumbada, vai pescar com uísca viva no mar e etc., a gente sempre aconselha a estar usando uma vara maciça, porque não vai ter problema de, num arremesso errado com chumbada pesada, quebrar a ponta da vara, que isso daí, pessoal, acontece muito, tá bom? Então, o vídeo de hoje, olha aqui, carretilha Fox, recolhimento 7.3, sete rolamento, custo-benefício para iniciante na pesca esportiva, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, pessoal, o link do nosso WhatsApp e também o nosso site. Qualquer dúvida, pode chamar a gente, tá bom? Um grande abraço, valeu e até mais!